E atenção, tricolores, o Fluminense que joga com resenha de domingo às 18h no Maracanã ainda comemora a classificação, a terceira fase da Copa do Brasil conseguida na quarta-feira anteontem, sob o Botafogo da Paraíba por 2x0. O jogo com a Lusa Carioca domingo será mostrado pelo Sport TV. O Vasco da Gama penou num jogo horrível de ver, meu Deus, horrível de se ver para derrotar o ABC de Natal ontem à noite por 1x0. O jogo foi pela Copa do Brasil no Maracanã. Gol marcado pelo Hernan Cano, o argentino, aos 15 minutos do segundo tempo. O público até a atuação do time de Abel Braga mais uma vez foi decepcionante, com os torcedores que compareceram em grande número, vaiando tanto os jogadores quanto o técnico. Vocês estão vendo imagens aí do jogo, o jogo foi terrível. E o que perderam de gol não está no gibi. E foi Abel Braga quem falou após o jogo em que o seu Vasco da Gama ganhou a duras penas a equipe do ABC de Natal. Vamos ouvir. Se tivéssemos, realmente tivéssemos definido as oportunidades que tivemos, teria feito o segundo gol, se jogaria todo o resto do jogo com muito mais tranquilidade. Porque, assim, o ABC já não tinha mais responsabilidade. Eles atacavam com cinco, perdiam a bola e ficavam com cinco na frente. Nós perdíamos a bola no ataque e estavam lá aqueles cinco esperando a bola chegar. É complicado. Então, no meu modo de pensar, faltou isso, é definir. Defini o segundo gol. Teve várias vezes com possibilidade de fazer e não fez. Muito complicado, Abel. Muito complicado. Antes da partida, quer dizer, na parte da tarde, foi apresentado Benítez, mais um estrangeiro contratado pelo clube. Vamos ver como foi. Vamos ver como foi. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pois é, mais um. Ainda sobre a segunda rodada da Taça Rio, jogo importante vai reunir Volta Redonda e Vasco da Gama no Estádio da Cidadania, lá na Cidade do Aço. Vai ser domingo à tarde com transmissão da Globo. O São Paulo foi o único time brasileiro a perder na abertura da fase de grupos, da Libertadores. Antes, o Palmeiras, Flamengo, Santos, Grêmio, Internacional e Atlético Paranaense já tinham estreado com vitória. Mas o tricolor paulistano subiu quase 4 mil metros para enfrentar o Esqueda Municipal Binacional do Peru e perdeu de virada por 2 a 1. Alexandre Pato, vocês estão vendo, fez 1 a 0 aos 30 minutos de jogo. Rodrigues empatou aos 50 e aos 77, Arango fez 2 a 1. Resultado, festa nas alturas, evidentemente. Pois é, mas na quarta-feira tem jogo no Maracanã, Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Ingressos já estão vendidos em vários locais na capital do estado. E saiu a convocação da seleção brasileira agora mesmo, saiu do forno. Vocês estão vendo na imagem a convocação do Brasil para esses jogos da seleção eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, que vai acontecer só em 2022. Mas as eliminatórias sul-americanas começam agora. O Brasil joga com a Bolívia. No decorrer da semana, depois que os jogadores se apresentarem, nós vamos... O Flamengo teve Gabigol, teve Bruno Henrique, convocados. Pois é, mas depois nós vamos falar já na segunda-feira ou terça-feira com mais detalhes, mostrando a apresentação dos jogadores lá na Granja Comari, em Teresópolis. Bom, agora vindo para a campus, vamos lembrar a vocês, principalmente as mulheres, que amanhã pela manhã haverá um verdadeiro show de capoeira na Praça São Salvador. Participação de grupos de várias cidades, conforme nos disse aqui em entrevista a professora Floresta Guimarães. Será em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no próximo domingo. Mas a exibição de capoeira será amanhã, sábado, a partir das 9 horas da manhã. E vocês não sabem aquelas atividades realizadas lá na Avenida Arturo Bernardes, aos domingos? Pois é, não serão lá depois de amanhã, e sim na UEMFI. Mas isto é assunto para o terceiro bloco na entrevista com o Júnior, pois é, o coordenador de eventos da Fundação Municipal de Esporte. Segure aí e fique informado. Tchau. 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 Tchau.